eu tô tremendo muito e eu não consigo falar porque eu fiz isso porque eu tenho que ficar com o ar você não tem mais tempo para muito rápido é muito rápido bom dia flores do dia gente estamos ainda com outra casa essa não é nossa casa é a nossa casa por três quatro dias quatro dias né aonde que você foi comprar esse tubarão cara assustadora eu falo no disco foi com o e comprar isso eu comprei sabe aonde 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 o disco rico volando olha que linda essa blusa oi meu amor o que tem nessa geladeira charlie não olha pessoal fecha o olho e na sua casa é a beca tá querendo ver não olha pessoal fecha o olho fecha o olho pessoal fecha o olho agora pode abrir pessoal é quem quem ganhou esse lolle papo é e por que você está comendo é mas o henrique como mais do que o charlie o índio que ele vai dividir é mas você não quer pedir para ele fala posso lamber um pouquinho do seu pirulito você consegue não sujar essa camiseta que a gente vai sair e você tá muito bonito com ela o meu bingo é um bicho mostra o boné olha que ele escolheu coisa linda e cadê o seu do fim ó óbvio ó é um bicho tô muito apertado tá muito apertado soltum ars Tô subindo aqui agora Que as crianças subiram Eu só consegui pegar meu café agora Porque tem muita coisa Pra fazer na casa, muita coisa pra ver Aí eu tô atendendo as crianças Servindo, fazendo, troca a fralda Ajuda eles no banheiro, faz isso, faz aquilo Meu Deus Eles tão aqui em cima do quarto, gente Cês não acreditam nesse lugar Eu sei que cês já viram o tour Se você não viu, por favor Vá ver o tour A gente foi aqui nessa sala? Nem sei Sem brincar Ah, nossa Gente, essa casa é surreal, é surreal Olha só, acabei de subir da escada aqui Aí daqui, vem pra cá Tem um quarto maravilhoso ali Aquele lá, já vou Aí tem essa sala, gente Você pode ficar aqui jogando Xbox Olha, tem um em cada parede Um Xbox ali Um Xbox ali E olha onde eles estão Pac-Man Olha o que a Beca achou Uma santa quando dorme Como que ela achou isso? A verdadeira não tava ali É pra abrir o sistema Ô, Santinha Esses, negantes de dia É vários jogos Ah Tem pequena, tem vários Você seleciona aqui, ó Nossa 10 jogos 10 jogos Não acredito A Vivi e o Henrique estão jogando corrida E o Charlie Acelera O Henrique Acelera e freia E o Henrique dirige A Vi é mais barbeira que a mãe dela Em minha defesa Eu sou muito boa na rua Mas no jogo Eu sou péssima Que lugar mais lindo Que espetáculo Bequita, e você? Onde você vai brincar? Onde você vai brincar? Vou na balança com ela ali do quarto E ver se eu consigo fazer ela dormir Porque eu quero ir ali no quarto do Star Wars Pra curtir e brincar com eles Tem karaokê lá, gente Tem karaokê Quero ir no karaokê Olha essa balança, gente Fala assim, ó Gente, sem brincadeira Eu ainda não contei quantos quartos tem Olha esse quarto aqui Com essa balança Esse aqui dá pra rua A vista dá pra rua Você vê, você nem imagina, né? Você olha lá de fora As casas Você nem imagina Como é por dentro E olha que quarto excepcional Mas assim A roupa de cama Impecável Tudo, tudo Assim Eu não consigo descrever Eu acho É, olha Impecável A gente nem conseguiu Nem ver aqui A gente ficou tudo Tudo lá embaixo Duas pias Olha, olha que delicadeza Os quadrinhos Aí aqui, ó Quando tá limpo Eles deixam tudo aqui, ó E é da Gives Pra quem quiser, gente Eu tenho cupom de desconto Gives Rental Florida Rental Se você fechar a casa Por mais de 5 dias Você tem 10% de desconto Que é um super desconto E essa casa é pra você Viver com galera Sabe? Essa casa pra nós, né? Ela tem muitos quartos Então a gente não tá usando Todos os quartos A gente veio aqui Pra mostrar pra vocês Pra conhecer Pra entender mais Sobre que sim O tanto de experiência Que tem aqui E esse é nosso trabalho De mostrar pra vocês As oportunidades As possibilidades Eu sou muito, muito, muito Grata por ter essa experiência Então quem quiser Fechar a casa aqui Até fevereiro Eu vou deixar o cupom Aqui pra vocês Se tem 10% de desconto Se você fechar De 5 dias a mais E eu falo Que vale a pena Mais de 5 dias Porque vocês viram Quanto entretenimento Tem na casa E fora, né? O entretenimento De Kisimi Mas olha Se tiver um dia chovou Se quiser um dia descansar Só ficar em casa Dá um break dos Ah, você quer na balança? Dá um break dos parques A casa é sem Ai, que delícia, mamãe É aí que eu queria Que você ficasse Comigo, né? Vamos sentar e descansar? Ai, meu Deus Como você é linda Você quer dormir, né? Quer tirar Você quer tirar Primeira soneca? Quer ir passear depois? Quer, meu amor Nós vamos Então eu vou pôr A bequita pra dormir E já volto, pessoal Pronto Coloquei a beca pra dormir Consegui arrumar meu cabelo Vitória do dia É quando a gente consegue Arrumar o cabelo Falar a verdade Bom, eles continuam No mesmo lugar Vocês continuam aqui? Ó Gente, esse quarto É simplesmente surreal É surreal Vou mostrar pra vocês aqui O time de laser Pra brincar Ó Esse é o azul Azul, azul Blu, blu Nossa, não acredito Não acredito Agora sim Agora você vai aterrorizar as crianças Gente Essas máscaras é pra brincar Pra usar Mas com muito cuidado Viu, galera? Tem que cuidar Do espaço Olha Meu Deus Aqui Deixa eu ver, Henrique Uou Ó, tem que pôr um botão aqui Esse é uma tarefa Para um time De duas pessoas Gente, que medo Que horror Ele faz, né? Benito Nossa Nossa Que medo Oh Oh Meu Deus Ele não dá É, ele não Cadê a espada? Ah, é só na mão? Ele não tem a espada? Ah E eu vou ser Stormtro Sou eu Contra o Darth Vader Gente, eu não tô acreditando nisso Você tá vendo? Você me escuta? Olha só Eu e o Charlie subimos na cama aqui O Charlie tava com um pouco de medo Mas a gente subiu na torre Falei, vamos subir na torre Nas tendas, né? A gente tá em cima das tendas É o papai Tira a máscara Gente, as beliches são sensacionais Coisa mais incrível desse mundo Agora você tá preso Eu vou deixar você aí pra sempre Amor, é um bom jeito de fechar a boca O papai vai virar o Darth Vader pra sempre Deixa eu ver, Charlie Deixa eu ver, Charlie Deixa eu ver, Charlie Olha como o Stormtrooper, ele ajuda o Darth Vader Sim Charlie é o Darth Vader, né? Olha isso Vai Isso é a música do Star Wars Agora eu duvido vocês virem no escorregador aqui Gente, olha esse quarto Olha isso daqui, gente É um palco Tem um karaoke machine Aqui a entrada pra uma cama Aí tem outra cama Aí tem outra cama aqui em cima Por quê? O quê? Na hora que você chega perto E ativa a luz e mostra eles lá no fundo Ah, lutando Gente E aí tem os lightsaber Ó, vem cá Vem aqui na luz Vem aqui Vem, Charlie No escorregador Aí você sobe aqui Tem um escorregador Gente Um escorregador que Tipo, dá a volta Olha isso daqui Não, é surreal Gente, aqui atrás ainda tem outro banheiro E uma janela Abre aqui Não acredito Meu, não acredito Tem mais um banheiro aqui Você acredita? Tem mais um banheiro aí? Tem Amor É sua tarefa Contar quantos banheiros tem E quantas TVs Sério A gente precisa dar essa informação Antes da gente sair daqui E aqui, ó Aqui acho que não faz nada Gente Não, mas acho que é um palco mesmo Pra você brincar, né Porque tem um karaoke ali Olha Meu Deus do céu Olha a cama E o escorregador Sobe aqui comigo E mais uma TV ali, ó Você consegue ver? Vai, Henrique Vai, Henrique Escuta isso Vai, vai Escuta isso, mamãe Vai O papai te espera lá embaixo Um, dois, três e Vai, Vivi É de outra Como é que eu posso ir? Será que cabe adulto? Eu tô indo Vou testar pra você, gente Ele é bem inclinado Que demais Gente, consegui ligar o karaoke É isso que é divertido? Ai, ai, ai Gostos, filhos e eggnol Onde eu estou sem o controle Porque tem magia em meus olhos Meu Deus do céu Qual que é a primeira atração do dia? A gente tem que comer, né Tem que comer Porque senão o saco vazio não para em pé E a gente vai no Cowboy Chicken Vem, guys Come on Nunca comi aqui Também não Tô animadíssima Bora Ó, chegou a comida Cowboy Chicken Nunca tinha visto isso Mac and cheese Pudim de banana Purê Vagem Pãozinho E um frango cortado E aí você põe na bandeja Vamos ver Vamos ver Olha que diferente Eles servem na bandeja Gostei disso Servem na bandeja, ó Mas eu gostei Gostou, filha? A Beca A Beca não pode Ó o sanduíche do Ricardo Chama Buffalo Chicken Tá bonito, hein Tá vermelhinho Com molho de bófalo Quero ver sua língua Hum É? É bófalo não Beca, você quer um franguinho? Oh, ok Você se virou? Enquanto a mamãe fica filmando Você se virou? Nossa próxima parada É no Fun Spot America Theme Park Gente, esse é um lugar Que eu queria vir faz muito tempo Muito tempo Desde que eu não mudei para Orlando Na verdade É um parquinho Com tantas atrações Tanta coisa Literalmente fun Divertido E a gente vai passar o dia aqui Tem montanha-russa Tem carrossel Tem... Como chama aí em português? Ai, que metida Roda gigante E tem... Olha esse daqui Vocês vão nesse primeiro? Vocês querem ir nesse aviãozinho? Tem muita coisa para fazer E coisa radical também Quero ver se o Ricardo vai num radical hoje Porque sempre sou eu E ele fica só... Não, vai lá Eu filmo, amor Eu filmo Ai, gente Que demais Cadê o papelzinho? Deixa eu mostrar aqui no vlog Quando a gente entra Eles medem as crianças a altura E aí eles dão um papelzinho Ó, esse daqui é a altura do Charlie Eles dão um papelzinho Falando que tipo de brinquedo Ele pode ir sozinho Que tipo de brinquedo Ele pode ir com adulto E... Deixa eu ver o seu, filho E o do Henrique Cadê o seu papel, amor? E esse aqui é o Henrique Esse aqui ele pode ir tudo sozinho E só alguns com adulto E o papai pode ir todos sozinhos Até no radical Quero ver Eu também Eu também A Vi também Vai, eu vou com a Vi então Se o pessoal não quer ir A Vivi é corajosa Das corridas E a mamãe e o Charlie estão no outro Charlie Ele está com sono Ele não sabe Ele está com sono Ele só foi no imbalo Charlie vai lá com a mamãe Ele foi andando Zumbi Ele é vitro aqui Próximo Baron Flames A Vivi e o Henrique voaram A Vivi e o Charlie voaram O Henrique não está saindo do chão Puxa, filho Aê, filho Está subindo Está subindo Vai, vai, vai Go, go, go A hora do car... A hora do car... Aê, a hora do cario bate-ba... Acho que é a primeira vez do Charlie dirigindo sozinha A Vivi Tem uma pista inteira para os três moleques E eles... Os três estão se batendo Vai, Henrique... Uuuuuh... Agora vamos no happy swing Eu fui ali naquele head brush O Ricardo filmou com o celular Eu vou colocar aqui para vocês A mamãe vai sozinha nessa A Vivi pensou, pensou, pensou Mas ela... Desistiu Head rush E aí, gente... Aplausos 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 o Henrique tá fazendo cara de sério, de propósito a Beca tá assistindo, né, Beca? meu amor, os seus irmãos falou, eu também quero eu também quero que felicidade meu amor, os seus irmãos os seus irmãos, bebê gente, esse é um dos brinquedos mais legais do parque pra mim Fun Spot é maravilhoso tem todos os brinquedos que a gente ama olha lá, viveu dizendo o Charlie olha que linda ó, Beca é, a Beca ajuda seus irmãos, amor olha, ela ajudou os dois aí ela foi lá e fez o dela essa menina de ouro agora a mamãe e as crianças tirando Rebecky está indo no Galaxy Spin chegamos no Vortex Ricardo vai com o Charlie e aí depois ele vai com o Henrique vai com a Vivi agora é a vez do Henrique do papai olha lá, lá vem eles gente, decidi ir no... eu tô nervosa eu não tô falando nem o nome direito Sky Coaster eu vou no Sky Coaster eu vou no Sky Coaster a Flávia vai fazer e aí ela vai com a parceira porque o vento tá muito alto olha aqui, ó a velocidade aqui, as bolhas você dá pra ver as bolhas? e aí uma pessoa precisa ser duas pelo peso se fosse eu podia estar passando um furacão aqui que eu podia ir sozinho mas aí a Flávia vai ela e a amiga dela que não é amiga ela acabou de fazer na vida viraram as melhores amigas do ano as duas aí porque uma tá dando apoio pra outra aí essa menina fala assim ai, eu acho que eu vou gritar ela não conhece a Flávia a Flávia, a Flávia, a Flávia a Flávia, a Flávia a Flávia, a Flávia, a Flávia agora quando a gente tava subindo a menina que foi comigo Júlia, uma fofa exchange student da Alemanha e... a mamãe, velho a mãe, eu já consegui meia hora que você tava lá pra lá e pra aquela mamã uma menina, né? uma fofa daí o cara falou que tinha que ir de duas por causa do vento a gente, beleza graças a Deus porque tinha que puxar a cordinha a gente que puxa a cordinha pra se soltar eu também achei que ia ser eles que iam soltar a gente aí ele grita lá de baixo com o megafone a 3, 2, 1 a bicha puxou e ela falou posso puxar? deixa eu puxar eu falei graças a Deus porque eu acho que eu não ia puxar eu ia estar lá até agora mas deve ter um mecanismo que eles soltam porque com certeza as pessoas devem travar lá em cima e se desmaiar é eu já vi assim o cabo te puxa solta de novo, né? lá no quando eu soltei de paraquedas o cara ele me deu um empurrãozinho assim porque eu trarei eu não queria falar não é natural, né? é, tipo e principalmente a primeira vez você não sabe o que esperar agora eu iria de novo mas tranquila, entendeu? mas gente a hora que começa a subir você fica assim por que eu fiz isso? por que eu estou e a gente chega num ponto lá que está alto e não para de subir eu acho a hora que eu achei que já era aquilo ele subiu um pouco mais eu só fico Senhor de misericórdia mas louco a hora que você cai você cai de cabeça é mas eu acho que é o peso da cabeça, né? mas é o desespero eu acho que é mais subir do que como cai porque quando você começa a subir a altura você fala mano aí a hora que cai você não tem mais tempo para avançar é muito rápido é muito rápido então acho que dá mais medo a subida do que a descida que louco e aí depois da primeira caída que você já faz assim aí você vai para a galera que loucura vamos vamos com o meu mãe agora nós vamos no Old Town de Kissimmee gente que como que a gente nunca tinha vindo aqui antes cara olha que fofo que charmoso porque olha isso que fantástico olha que charme olha as luzinhas está escurecendo a gente é fica até o final ó lojinhas de artesanato quiosques né de artesanato olha a fonte que graça gente que demais gente olha o carro de golfe em formato Cadillac e o Fusca verde que coisa maravilhosa Old Town estamos na roda gigante a gente viu a roda gigante desde a hora que a gente chegou lá de longe então importante explicar né o que? que isso aqui é parte do fun spot mas não tá no fun spot tá no Old Town tá no Old Town sabe como que eu fiz essa roda gigante? como amor? lá do rollercoaster lá do rollercoaster dava pra ver? ou o que? é entendi e eu fiz isso bonito né esse é o primeiro brinquedo do parque tadinha só foi a noite bequita é tá feliz? tá feliz mamãe olha só filha é acho que ela tá gostosa ela tá ela gosta olha que legal que alto já chegamos no topo já já? já olha é é é o segundo negócio de ferro do seu lá olha lá uou uou você tá no cavalinho beca ah não acredito não tem dinheiro no mundo talvez bilhões fácil fácil ir num negócio desse que gira esse negócio de gira vocês vão ver ele gira e gira em cima do gira e gira pelo amor de deus eu acho que o charlie não sabe onde ele tá indo mas na verdade eles gostam eles são tudo DNA da Flavia eles são tudo aventura você é aventura também baby? não você gosta de dormir que nem o papai gente eu gosto muito de um buscão sei lá em cima o frio e tal mas beber sim com pouca roupa é muito mais gostoso ah não é tão rápido eu faria isso gente a via é igual eu né é tem que dizer ela é igual a Flavia mas ela tem uma coisa que sou igual a gente é organizado gosta das coisas direitinho aí o Henrique tá pentelhando ela ele já foi em várias dessas brincadeiras que vai gira né e tal hora que você gira e empurra pro lado né ele fica se jogando em cima dela e ela fica empurrando ele falando volta pro seu lugar Henrique aí agora eu vi ela empurrando com a mão assim ele ele se jogando pra cima dela e ela você tem que sentar no seu assento a entrega da mamãe pra finalizar O desfile de carro no final do dia, que demais! Bye, bye! Olha, que legal! Bye! Bye, bye! Chegamos! E essa imersão, ela é sensorial, você pode tocar as coisas. Agora, eu e o Charlie Brown vamos desvendar. Atacar!